Oi, guietros! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer aquele vídeo tão esperado por vocês Que é... Comprinhas na loja de um real Eu ia falar materiais escolares, mas gente, eu não estudo E tô sem grana no momento Mas eu tava até pensando em fazer um vídeo de material escolar E doar pra vocês tudo que eu comprei Mas ainda estou pensando sobre isso, ok? Mas enfim, o vídeo de hoje vai ser pra mostrar comprinhas na loja de um real Não são coisas tipo uau Mas vocês estavam me pedindo muito pra quando eu fosse na loja de um real gravar pra vocês Independente do que for E eu estou aqui com algumas comprinhas que eu fiz hoje E agora eu vou mostrar pra vocês Tô passando aqui pra avisar que eu esqueci de mostrar no vídeo Essa tiarinha também é da loja de um real Ai, meu cabelo! Que eu comprei pra pôr no cabelo Quando eu for fazer vídeos de maquiagem Então eu comprei essa tiarinha preta, ok? Pra pôr o cabelo pra trás e tal, em vídeo de maquiagem Então, agora sim, meninas Vamos pro vídeo Inicialmente eu comprei uma pasta Porque eu quero colocar nessa pasta Os roteiros pra vídeo Que eu escrever os roteiros que estiver pronto Ou os roteiros que eu já gravei Mas provavelmente vou colocar os que estão prontos pra gravar ainda Comprei essa famosa bala que eu sempre compro Ainda tem algumas aqui Mas bem poucas, né gente? Porque ela é muito boa, sério Muito boa mesmo Lembrando que tudo que eu comprei foi apenas um real Porque lá é o rote de um real Comprei dois pacotinhos de lenço umedecido Vem em 75 lenços Pra que que eu comprei lenço umedecido? Eu pensei, tipo, pra vídeo de maquiagem Pra limpar as coisas Às vezes tira um pouco de maquiagem Então eu comprei lenço umedecido Esse é da marca Seninha E vem com estrada de camomila E protege contra assaduras Muito legal Eu achei que vem bastante, né? Por ser um real Porque eu compro tipo lenço de maquilante Eu pago... 8 reais, vem 25 lenços É... um caderninho Pra escrever roteiros Eu adoro comprar esses cadernos Olha um real Com essa carinha de cachorro Tem 48 folhas E eu comprei mais um Só que essa capa aqui Eu não gostei muito de hip hop Porque eu não entendo muito sobre hip hop Apesar que eu estudei um pouco na aula de arte Mas eu achei a de cachorro mais legal Mas como vai ser só pra anotar roteiros pra vídeo Vai ser essas aqui mesmo Por quê? Eu até tenho outros cadernos maiores Aqueles cadernos normais de escola Pra escrever roteiros de vídeo Só que eu gosto de escrever E arrancar a folha pra deixar guardado Ou pra quando eu gravar Ficar segurando a folha e ler O problema É que quando o caderno é grande Eu vou arrancando folha Ele pode ir ficando amassado Pode o caderno ir ficando feinho Então eu prefiro comprar Esses cadernos em dólar de um real Que não tem tanto problema assim E... bom É isso Lembrando Se vocês tiverem sugestões de vídeo É só vocês deixarem pra mim nos comentários Porque 2019 vai ser um ano de bastante vídeo Sei que esse mês de janeiro Eu não me esforcei muito É que realmente tá bem complicado As coisas pra mim Tá uma coisa muito corrida E eu ainda não consegui É... como fala Organizar meus horários Tá? E tá sendo bem complicado Em relação a isso Meu avô também acabou de ir pro hospital Então tá sendo uma coisa muito difícil Porque meu avô Ele vai passar por uma cirurgia Então eu queria já pedir pra vocês Suas orações Que ele tá com câncer Vai fazer essa cirurgia Então tá um clima bem complicado Aqui em casa E por isso que esse mês de janeiro Assim Não teve tanto vídeo Tá? Então eu quero pedir pra vocês Oração já desde agora Até quinta-feira Da semana que vem Que é o tempo que ele vai ficar internado E é isso Pedi pra que ele fique bem, né? E estável Próxima coisa Eu comprei dois potinhos rosas Pra quê? Pra colocar pincéis de maquiagem Eu comprei uma coisa incrível Pra colocar minhas maquiagens Que em breve Quando chegar Eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar organizando É realmente muito grande Não é uma penteadeira ainda Mas tá Vou falar É um gaveteiro Com dez gavetas Sério Com dez gavetas Só pra deixar a maquiagem Então eu já comprei esses copinhos aqui Bonitinhos Pra colocar os pincéis Rosinha Eu acho que eu vou pintar o gaveteiro Ou de branco ou de preto Não sei Acho que é de branco Também comprei cotonetes Pra ajudar com a limpeza do meu piercing Também comprei um espelho Que eu fiquei muito chateada Que o espelho quebrou na viagem Vindo pra casa Lá na loja ele não estava quebrado Mas eu achei esse espelho tão bonitinho Fiquei triste que quebrou Aí ele abre assim Também comprei um sabonete Pra lavar a mão Sabonete líquido de pitanga Foi o que eu mais achei cheirosinho Lá da loja de um real Muito bom o cheiro Sério, muito bom mesmo Também comprei um gel antisséptico Pras mãos Que também vai me ajudar Na hora de fazer a higienização Dos meus piercings Eu gosto de higienizar meus piercings No banho Mas quando eu não tiver como Higienizar meus banhos É legal né Deixar a mão Bem desinfetada É desinfetada que vale Pra mexer nessas áreas Também comprei uma água saborizada É assim que fala Água saborizada De maçã verde e limão Sem calorias Vou experimentar agora com vocês Tem gás o negócio Será que é tipo H2O? Pra mim H2O era refrigerante Mas me falaram que é uma água com sabor Nossa, é bem gostosinho Mas o sabor que prevalece É de maçã verde E essa marca aqui É o Bioleve Deixa eu testar Deixa eu testar Experimenta e doia Vamos ver se isso presta Também comprei um alicate de unha Também estava lá por R$1 O que eu fiquei surpresa Já que esse alicate Mesmo que seja de plástico Eu encontrava em outras lojas Por tipo R$7, R$10 Nossa, é doido E o que mais? Na loja R$1 também está vendendo roupas Eu não sei se tem roupa do meu tamanho Mas eu sei que está vendendo roupa Então se vocês gostarem bastante Eu posso falar com o meu irmão De comprar apenas roupas na loja R$1 E mostrar pra vocês Que roupas que tem lá São roupas usadas Tipo roupas de brechó Mas aqui na minha cidade Os brechó são bem caros Tipo vendendo roupa R$25, R$30, R$40, R$50 Então quando eu vi Que na loja de um real Estou vendendo roupa por um real Eu surtei Eu falei Preciso perguntar Para as pessoas que me assistem Se elas querem um vídeo Somente sobre roupas Da loja de um real Então votei bastante E por último Comprei Quatro pirulitos Porque estava Dois por um E minha irmã gosta muito Desses pirulitos De energético Dessa marca Petimblom Petimblom É sabor energético Normal E o verdinho É sabor energético Citrus E foram essas Minhas comprinhas A loja de um real Não foram compras Tipo uau Que comprar foda Mas foram comprinhas Que eu achei assim Bem legais Bem interessantes E como vocês pediram Pra eu gravar Independente do que eu comprar Vou gravar pra vocês Eu prometo Que sempre que eu for lá Vou gravar alguma coisinha Então foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esqueça de curtir Comentar Compartilhar Inscrever-se no canal Um super beijo E tchau Oh Olha Gostei Isso aqui é bom E tchau arm cafes E mantém E tchau E tchau Tchau E tchau Oh Ranger Cheg Ou Ou O H I wonder where you are We are, we are dreaming in the dark We are nothing more than dust Search but you stay lost We are, we are reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where you are Mysterious That's the part you always show Cause you're too curious Maybe you should take it slow Mysterious That's the part you always show Cause you're too curious Baby you should take it slow And you have a sword Cause you have a sword Let's take it slow It's too cold And you're too much You have a sword It's okay So you don't have to go I'm too close And you have to go